Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Já vou logo dar o recado. Vocês vão rir muito nesse pós-jogo. Vocês vão rir muito, porque eu fiz aquela análise tempo a tempo, sabe? Mano, vocês vão rir muito. Vai ter momentos que vocês vão me chamar de burro. Vai ter momentos que vocês vão me chamar de gênio. E é isso. Eu falei que eu ia manter a análise. Eu tenho a prova lá no grupo dos membros que eu fiz exatamente o que está na análise. E, cara, alguém me explica. Alguém me explica. Ó, pode deixar nos comentários aí. A melhor explicação, ó. A melhor explicação. Não quero... Não. Como o Chelsea se enrola tanto, cara. Ah, mas é como... Mano, chega num momento, gente, que só botar a culpa no treinador não resolve tudo. Eu acho que o Pochettino... Vocês vão ver na análise aí as coisas que eu não concordo com o Pochettino. Mas esse lance do de Sassi aí, mano... A forma que o time... Mano, gente, o jogo estava controlado para o Chelsea. Controlado. Controlado. 2x0. O Chelsea estava machucando o Leicester na transição. Aí o time se enrola de um jeito... É difícil até explicar. É difícil até explicar. Entendeu? Mas classificou. Está na semifinal. Agora é tentar uma oração aí para ver se pega o Coventry. Porque se pegar... Eu acho o Liverpool passa. Se pegar Liverpool. City. Conecta com Jesus. Fica com a análise aí. Rapaziada, aliás, deixa o like e se inscreve no canal. Quem quiser ajudar, seja membro. Rapaziada, acabou agora o primeiro tempo. Chelsea 2. Leste 0. Esse é um bom jogo para a gente fazer aquela análise tempo a tempo. Para a gente entender um pouco da dinâmica do jogo. Tática e situacional. Do contexto do jogo. Rapaziada, o Chelsea está classificado. Pode até envelhecer mal esse trecho, né? Eu vou até um pouco mais longe. E achar que o Chelsea não deve passar nem muito sofrimento. É difícil você cravar isso. Porque o Leicester... Vai que o Leicester faz 2x1. Aí o jogo vira aquele barata boa. Mas eu tendo a arriscar que eu acho que nem muito sufoco. Aliás, a tendência que eu vou até fazer agora. Eu vou arriscar. Que eu acho que o Chelsea faz mais 2 gols. Eu vou colocar aqui esse 67,18. Pela Estrela Bet, ó. Que o Chelsea faz mais 3,5. Eu vou apostar aqui e vou publicar lá no grupo dos membros. Para o pessoal depois não ficar falando. Enfim, rapaziada. Eu sei que você quer matar o Stanley. Mas o Stanley, indiretamente, ó. Indiretamente. Ele é um dos caras que causam o jogo ficar como ficou. E o jogo está tranquilo para o Chelsea. O Chelsea assassinou o Leicester na transição. O Chelsea machucou o Leicester na transição. O Leicester, cara. Ele tenta ter a bola. Apesar de pouca posse, ele tenta ter a bola. Trabalhar a bola. Eles tentam avançar a linha de marcação. Tirar o campo do Chelsea. Mas o Chelsea tem. Mudrick. Sterling. Palmer. Palmer e Jackson. É um ataque que talvez não tenha assassinos. Mas tem velocidade. Tem transição rápida. Como foi o primeiro gol? Bola longa ali. Eu acho que foi. Não sei se eu anotei ali. Foi uma bola do Palmer. O Palmer dá uma bola longa para o Jackson. Ele ganha do Vesca. Com o mérito dele. Ganha do Vesca. Cruza. O Cucurela faz 1x0. Logo com 12 minutos. Não foi? 13. Por quê? O Leicester pegava a bola. Avança a marcação. Tenta marcar alto. Olha como o Leicester. Que taticamente é um time até interessante. Os dois zagueiros. O Childe do Rio. Você vê aqui pelo mapa de calor dele. Olha como ele vem para o meio campo. Para trabalhar junto com o Ix. E cara. Aí eles empurram. O Ndidi e o Duisbury Hall. Mavidia e o Fatal. Com o Patsundaka. Cara. Eles arriscam muito. Eles jogam muita gente para o ataque. Lembra um pouco. Não o mesmo setup. Mas lembra um pouco o Tottenham. Mas sem a qualidade do Tottenham. Porque cara. É Fatal. É Mavidia. É Patsundaka. É uma galerinha que não tem o High Level ali. Big Six. Né? Agora. O cara que você vê que chama a atenção. É o Duisbury Hall. E eu já venho falando lá para ele. Para os membros. Há muito tempo. Eu indiquei o Duisbury Hall. Aliás. Para o Arsenal. Meia de criação pela esquerda. Baito jogador. Eu lembro que quando o Brighton queria contratar ele. Eu falei. Se o Brighton traz o Hall. Eu vou apostar que o Brighton vai avançar boas posições. Mas não conseguiu chegar a um acordo. O Brighton achou que o Leicester queria grana demais. Eu achei que o valor que o Leicester pediu nele. Muito justo. 30 milhões de libras. Mas enfim. Não sai o negócio. Ele, cara. Está perturbando muito ali o lado direito do Chelsea. E, cara. Aí é aquela coisa. O Leicester ataca. Tenta trabalhar essa bola. Tenta infiltrar. Aí você vê várias bolas. O Cucurela corta. Aí o jogo fica nisso. Fica muito batalhado no meio campo. O bloco médio do Chelsea vai funcionando. É um ponto forte do Pochettino. Eu acho que, com certeza, não é uma grana torcida. Porque quer queira, quer não. É se defender. Mas funcionou muito bem contra o Aston Villa. Aquele jogo era mais compreensível. Contra o Leicester. Um time de segunda divisão em casa. Não é compreensível. E vai ser cobrado por isso o Pochettino. Enfim. Aí, cara. Aí fica. Stanley. Transição alta. Aí, ó. Transição alta. Transição rápida. Pênalti no Stanley. Que o Stanley perde. Aí eu acho que criou ali um clima ruim. Porque o Palmer não comemorou muito o segundo gol. E ficou ali. Era pra ele bater o pênalti. Mas o Stanley. Aí, ó. É falta de comando do Pochettino. Não pode, cara. Decide um cobrador. Tem treinador que é assim, ó. Independente. É você que vai bater. Se você não tiver em campo. Cobra outro. Tem que fazer isso, Pochettino. Pochettino. Ah, não. Palmer, Stanley e Enzo. É assim. Palmer, Stanley e Enzo. Vai dar confusão. Vai dar clima ruim. Eu acho que tem um clima ruim aí. Entendeu? Então, ó. Você vê. Cara, o Leicester é até um time bem treinado. Mas é o time que avança. Dá a transição pro Chelsea novamente. Aí você vai dar a transição, pá. Mudrick. Stanley. E Palmer. E Jackson. Quer que ele ou quer não, gente. O Stanley. Você vê aí pelo segundo gol dele. Pelo passe do segundo gol. Ele tem velocidade. Ele tem propulsão ainda. E ele machucou muito. Tanto que no lance do pênalti. Ele tá muito à frente do defensor do Leicester. Que chega igual um trem desgovernado. Pênalti, claro. Você vê a diferença. Ali foi um pênalti, claro, né? Aí só que o Stanley vai lá e bate o pênalti. Cara. E eu até achei que ele bateu de forma displicente, irresponsável, o pênalti. Aí, ó. Avançando a marcação. Bloco linha alta do Leicester. O Caicedo vai dar um belo passe ali pro Stanley. Ele perde outra chance. Um belo passo do Caicedo. Aliás, eu vou esperar esse jogo acabar pra falar o negócio do Caicedo e do Cucurela. Aí o Stanley perde outra chance. Inimigos do gol. Mas aí no lateral que o Modric bate. Jogada do Stanley. Ele cruza. O Palmei antecipa a marcação da zaga. E faz 2x0 pro Chelsea. Vocês viram aí, né? Apostei que o Chelsea faz mais 3.5 gols. Por quê? Porque a transição tá funcionando. E o Leicester vai continuar martelando. Nas piores hipóteses, pra minha aposta. O jogo fica ali meio que controlado pro Chelsea. Mas, cara. Eu acho. De verdade. Eu acho que pelo menos mais um. O Chelsea faz. Entendeu? Pelo menos mais um. O Chelsea faz. O Chelsea tá classificado. Vamos pro segundo tempo. É inacreditável. É inacreditável. A capacidade do Chelsea e do Pochettino de se enrolar, cara. É inacreditável. Vocês viram a análise aí do primeiro tempo, né? Vocês viram a análise do primeiro tempo. Cara, o jogo tava na mão do Chelsea. Gente, o jogo tava na mão. Aliás, não é à toa que se forma tanto burro por aí. Os comentários da ESPN é triste, né, mano? Os caras do nada. Os caras botaram assim, ó. Ah, o Cucurana tá jogando preso. Ele tava jogando preso o primeiro tempo inteiro. Ah, o Mudrick centralizado. Não, cara. O Mudrick e o Sterling tavam trocando de posição pela esquerda e por dentro. Direto. Muito disso que tava confundindo a marcação alta do Leicester. Do Leicester. Ó o mapa de calor do Mudrick. Ó, pela esquerda. Tava trocando com o Sterling. Ó, esquerda pra dentro. Era isso. Por quê, gente? Por que eles fazem isso? Pra colar no Jackson. Pra não deixar o Jackson sozinho. Não funcionou no primeiro gol? Não funcionou? Ah, os caras... Não, o Mudrick centralizado. Eu não gosto muito desse negócio de botar só o Mudrick centralizado. Aliás, quando entrou um 10, que foi o Chukwemetsa, obviamente, com um a menos, né, com um a mais o Chelsea, olha o tom que deu. Aí, ó, chegou um 10 pra trabalhar, jogada com o Palmer. O que aconteceu? Aliás, o pessoal tá achando que esse negócio de Mudrick de 10 vai dar certo. dá certo pra pegar em linha alta, transição rápida, como eu expliquei no primeiro tempo. Mas a longo prazo, o Mudrick é ponta, mano. Já falei isso. O Mudrick é ponta. Não vai dar certo. Aí o que acontece? Aí, mano... Aí... O Di Sassi falha brutalmente. Aí, eu tenho certeza. Anota o que eu tô falando. Vai chegar o Zenzo aqui, os treinadores de goleiro, e vai falar que a falha foi do Sanches. A falha não foi do Sanches. Ele tem que jogar adiantado. Ele tava ali no posicionamento certo. Vai ser aquele mesmo debate daquele gol que o Raia tomou outro porto no Arsenal. Lá no Inline Portugal. O posicionamento do Sanches era aquele mesmo. A burrice foi do Di Sassi. Obviamente. Marcação alta. Mas a burrice foi do Di Sassi. A falha foi 100% do Di Sassi. O cara que bota a culpa no Sanches não sabe o que tá falando. Entendeu? Aí, o time do Chelsea. Jovem. Mentalmente. Aí, leva o 2x1. Vai pro mental. Aí, o Mavidinho empata 2x2. A marcação fofa. E, cara, pra mim foi culpa. Muito do Gusto e do Caicedo. O Gusto e o Caicedo. Davam pra ter fechado melhor. Davam pra ter fechado melhor ali o Mavidinho. E, cara, bela atuação do Caicedo. Bela atuação do Caicedo, velho. Cara, o Caicedo bem. O cara... Essas patetadas coletivas do Chelsea vai tirando. Velho, se você fizer uma análise bonitinha, a temporada do Caicedo é boa, mano. É muito boa. Primeiro ano. Pagaram o que pagaram. O maluco jogar o que tá jogando. É muito bom. Aí, o que aconteceu na expulsão? Pegou... O Leicester vai pra cima. O Leicester não para de executar a sua forma de jogar. Linha alto. Avança a marcação. Dá a transição pro Chelsea. O que eu expliquei lá no primeiro tempo. Dá a transição pro Chelsea. Aí, o Jackson, que é muito rápido, que tem muita propulsão, avança. Aí, o Doyle teve que fazer o pênalti... Pênalti não. Teve que fazer a falta, senão ele ia deixar dentro do gol. Eu acho que ele ia deixar dentro do gol, né? Porque se tratando de Jackson, não dá pra duvidar de muita coisa. Falta clara. Expulsão. Aí, meus amigos. A grande mudança. Eu não acho que a mudança de call... Eu não acho que colocar o Chukwemetsa foi errado. Mas tirar o Modric, sim. Tirar o Modric e não o Stanley, aí que deu aquela... Aí deu a pegada. Aí, ó. Sabe o que potencializa? Ainda mais a burrice do Pochettino? É que ele realmente, ele vai insistir nesse trem de Modric centralizado, velho. Isso é... O pessoal fica brincando. Rapaz, os fantasmas do BC sempre a sombra. Sempre a sombra. E esse negócio do Modric de 10, entendeu? Esse negócio do Modric de 10, não contem muito com isso, não, velho. Centralizado. Ó, o Chukwemetsa, a entrada dele foi boa. Aí, quando o Chukwemetsa entra, você vê que começa a trabalhar um pouco mais a bola melhor. Aí, ó. Até o Gallagher melhora. Aí, você vê a jogada do gol. Gallagher, Jackson, Palmer, Chukwemetsa, 3x2. Aí, o Maduay, que faz 4x2, garante a apostinha do BC. Por que eu apostei no 3.5? Porque, cara, o jogo tava fácil pro Chelsea, gente. O jogo tava fácil. Era o Chelsea manter o bloco. Era o Chelsea manter o bloco. Manter o bloco. manter a marcação certinha. O Leicester ia ter que atacar. Quer queira, quer não. É um jogo que fez 10, fez 20, levou 10, levou 20, não interessa. Aí, o Chelsea ia pegar no contra-ataque. Ia pegar na transição com o Stanley, com o Drake, com o Jackson, com o Palmer. Ia pegar. por isso que eu apostei no 3.5. Mas o Chelsea tem uma habilidade sobrenatural de se complicar. Aí, gente, muita gente vai querer colocar a culpa no Pochettino, mas essa falha do de Sassi não é culpa do cara. Vocês querem criticar ele? Conforme que pelo Stanley e pelo Mudrick centralizado, pode contar comigo. Mas essa do de Sassi é muita bobagem, velho. É um lance bobo. Não pode errar assim, gente. Não pode. Não pode. Cara, pior que o Xalobá fez uma boa partida, o Gusto fez uma boa partida, o Curela foi uma boa partida, o Caicedo imoral. Olha o Caicedo hoje no meio campo aí. Essas patetadas do Chelsea vai tirando os brilhos da galera. E o Chelsea escapa aí, o Palmer vem brilhando, o Palmer é um ótimo jogador, jogando muito. Praticamente aí, carregando e segurando o emprego do Pochettino. Mas, mano, esse negócio do Stanley aí vai pegar muito mal pra ele, mano. Vai pegar muito, muito mal pra ele.